Olá, queridos amigos da Rede Vida! O perfume da Rosa Azul reflete sobre o amor e a utilidade. O psicanalista Jung dizia Tudo depende de como vemos as coisas, e não de como elas são. Existe uma falsa relação em amor e utilidade. Toda criança quer pertencer a alguém e deseja ser acolhida, e inconscientemente acaba fazendo algo para ser amada. Algumas pessoas entendem que devem ser úteis para serem amadas, e quando se tornam, por algum motivo, improdutivas financeiramente, pensam que estão erradas e não serão amadas. A criança que sempre buscou agradar se tornará um adulto que não conseguirá ter um tempo para si mesmo e se sentirá culpado. Há também crianças que são amadas sem precisarem fazer nada, e o problema desta criança será pensar que é especial por ser amada de qualquer jeito. Esta criança, ao se tornar adulta, esperará sempre o reconhecimento e a valorização, e quando isto não acontecer, entrará em crise. Perderá o sentido do fazer. Buscar o verdadeiro sentido do que fazemos, por quem ou para que fazemos, é importante. Professor Fernando Tadeu, para a Rede Vida. Frente a frente, com a missão de comunicar. Tchau, tchau. 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 Tchau.